Oi, ouça a música do velho boy da pisadinha no YouTube, a dança do piseiro, a música que ajuda você a perder a barriga. Dançando a gente fica mais leve. Brasil! Abra o porta-mala, aumente o som do paredão. Toque o velho boy que a novinha quer dançar. Veja quanta gente olha só a multidão. Pra ver ela rebolar. Abra o porta-mala, aumente o som do paredão. Toque o velho boy que a novinha quer dançar. Veja quanta gente olha só a multidão. Pra ver ela rebolar. No piseiro, o seu corpo vai e vem. No piseiro, vai descendo até o chão. No piseiro, ela manda muito bem. No piseiro, balançando a multidão. A dança que ela dança se dança em qualquer lugar. Em casa ou na rua, até na frente do bar. Tomando birinai de todo mundo já doidão. Ouvindo o velho boy tocando no paredão. No piseiro, o seu corpo vai e vem. No piseiro, vai descendo até o chão. No piseiro.